Mogadishu Mogadishu é a capital e a maior cidade da Somália. Localizada na costa do Oceano Índico, suas praias arenosas oferecem acesso fácil a recifes de corais que estão, segundo turistas ocidentais, entre as mais belas do mundo. A população cosmopolita Mogadishu é de mais de 4,2 milhões de habitantes e reflete bem o aspecto multiétnico do povo somali. A mistura de aborígenes, povos bantus trazidos como escravos pelos árabes e até expatriados europeus, especialmente italianos, contribuíram para essa característica peculiar da região. Com uma população total de aproximadamente 15,8 milhões de habitantes, a Somália tem 99% de cidadãos muçulmanos e apenas 0,3% da população professa o cristianismo, a maioria de descendência italiana. De seus 22 grupos étnicos, 20 são considerados não alcançados. Dentro do país, a população majoritária é de somalias, cerca de 12 milhões. Mas há ainda 22 milhões de somalias vivendo espalhados pela região conhecida como o chifre da África e por outros países. Quando se fala em Somália, é impossível não trazer à memória as imagens da miséria, de crianças e adultos subnutridos vivendo sob uma eterna ameaça de guerra. Contendas entre clãs e facções podem surgir repentinamente, sem advertência ou aviso prévio. Esse tipo de violência tem produzido um grande número de mortes, levando mais de um milhão de pessoas a se deslocarem pelo país. De acordo com a organização Portas Abertas, ano após ano, a Somália vem ocupando o terceiro lugar no ranking de países onde os seguidores de Jesus são perseguidos de forma mais violenta. Admitir a fé cristã publicamente é impossível e as igrejas são virtualmente inexistentes. O islamismo é parte crucial da identidade somalia e quaisquer suspeitos de terem se tornado seguidores de Jesus correm grande perigo. Membros da família, ou clã, os assediam, intimidam e às vezes até os mafiam. Como em outros países muçulmanos, as mulheres podem sofrer estupro e serem forçadas a se casar. Se um seguidor de Jesus é morto ou desaparece, toda a família sofre, ficando desprotegida e vista como uma mancha na sociedade. Em anos recentes, a situação parece ter piorado ainda mais. Os de origem muçulmana convertidos a Jesus são os mais vulneráveis. Vitimados pelo Al-Shabaab, um violento grupo terrorista que tem vínculo com a Al-Qaeda e advoga a Sharia. De acordo com o Portal Consular do Itamaraty, o Al-Shabaab tem a capacidade de perpetrar ataques em áreas controladas pelo governo, com ênfase em instalações governamentais, delegações estrangeiras, movimentos e estabelecimentos frequentados por autoridades governamentais, estrangeiros e a diáspora somali. O Joshua Project estima que são necessárias aproximadamente 240 pessoas que levem as boas novas para alcançar os somalhes dentro do país. Senhor, a Tua Palavra declara que a Ti pertence a Terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tu a estabeleceste sobre os mares e a firmaste sobre as águas. A Somália e os somalhes são Teus também, Senhor. Nós clamamos que Te apresses em vir ao socorro desse povo tão sofrido, para resgatar as milhões de pessoas que estão perdidas sem o conhecimento do caminho que conduz a vida. Ore. Ore pela cidade de Mogadishu. Que os turistas ocidentais que a visitam sejam portadores das boas novas da salvação em Jesus. Ore para que o Espírito Santo aja, de modo que os muçulmanos avaliem a sua própria crença e prática religiosa e a mentira propagada por grupos terroristas que justificam as suas ações aterradoras em nome da religião. Ore para que os somalhes não tenham que se mudar continuamente para fugirem da violência. Que esse povo deseje e conheça a verdadeira paz que só pode ser encontrada em Jesus. Ore por livramento dos nossos irmãos na fé, da violência perpetrada contra eles, por terem vindo ao conhecimento da verdade em Jesus. Que eles experimentem paz, alegria e força para mesmo sob risco de morte, anunciarem as boas novas da salvação em Cristo. E que seu testemunho leve muitos outros a crerem em Jesus. Ore para que o Senhor da Seara envie mais trabalhadores para Somália. Ore por estratégias para que estes alcancem os somalhes que vivem dentro e fora do país. Ore para que pelo menos 10% dos muçulmanos de Mogadishu venham a Jesus até 2030. E aí E aí E aí Tchau, tchau.